Olá, hoje é o último dia do ano, mas não vamos pensar como se fosse o último dia do ano, e sim o recomeço, a oportunidade de ter um 2020, o recomeço. O recomeço na esperança de ter a renovação de paz na família, fé em Deus, a renovação do amor, e sim dos empregos. Estamos passando por uma crise que nunca foi vista antes no Brasil, e tudo indica que agora vamos deslanchar. Se um dia for pedir alguma coisa a Deus, nunca peça dinheiro, e sim sabedoria, e com a sabedoria tome as melhores decisões da sua vida, faça as melhores escolhas, e plante a melhor colheita, porque cada um colhe o que plantou. Então a sabedoria é o bem mais importante da vida, é com ela que tomamos todas as decisões, e fundamentamos o nosso rumo para seguir a vida. E o arrependimento, o arrependimento é outra força dada por Deus, para a gente se reinventar, e com sabedoria, seguir um novo caminho, um novo destino correto, e fazendo sempre as melhores escolhas. Então gente, concluindo, né, faça as melhores escolhas, e plante a melhor colheita da sua vida. Feliz 2020, cheio de fé e renovação. Um abraço. Estamos juntos aí. Um abraço.